Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Então, em comemoração às festas do fim de ano, meu coração ficou muito bondoso, então vou colocar para vocês aqui um vídeo com as respostas, porque atendendo aos pedidos de muitos colegas que às vezes estavam com dificuldade de compreender a parte da explicação. Mas aqui eu vou colocar só a resposta em vermelho, e quando for questão de marcar múltipla escolha, o erro daquelas que estão erradas estarão grifados, os erros, entendeu? Estarão grifados para poder destacar a você por que aquela afirmação ou aquela afirmativa, aquela frase está errada. Se você quiser a explicação, assista no outro vídeo, está bem? Aqui não vai ter áudio nenhum, vou colocar uma música de fundo e os slides vão passando, está bem? Aí, no mais, eu desejo boa sorte, boas festas para vocês, que Deus os abençoe, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver como é que ficou aí, e vai acompanhando, presta atenção. Aqui, nessa aqui também, nos comentários, não vou esclarecer dúvidas não, tá? Se tiver dúvida, assiste o vídeo do outro, e lá eu esclarecerei, caso tenha alguma. Mas a grande maioria que já está nesse vídeo, não quer ligar para isso não, é só que a resposta. Mas vai bem, está aí de presente para vocês. Feliz Natal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto